Música Voltamos com o programa Fatos e Imagens no seu segundo bloco, abraçando a grande audiência e as famílias Que se reúnem para assistir o nosso programa Vem aí o aniversário de 5 anos do Fatos e Imagens na terceira idade Amigos para sempre, dia 6 de setembro, você não pode perder O Fatos e Imagens é um oferecimento de Mercadão Carioca O Ponte da Vila Isabel é o Mercadão Carioca Que fica na Rua da Feira, no Palmital, em Vila Isabel, em frente à praça Cama, mesa, banho e uma infinidade de artigos para o lar Eu estou falando uma infinidade São vários artigos que você vai ficar satisfeita em levar para a sua residência Com aquele precinho camarada Eu estou falando do Mercadão do Carioca Vila Isabel, em frente à praça, ali no Palmital, na Rua da Feira Cama, mesa, banho, você já sabe, é no Mercadão do Carioca O Paulo Carioca com a sua equipe estão ali para lhe atender com muito carinho Mas nós estamos mostrando a Expo Sul Paraibano, evento este Que o Fatos e Imagens, mais uma vez, mostrou com padrão de imagens TV3 Alex, põe na tela J-Questinho Só um salve para o Leandro do Sul e J-Questinho É preciso falar dos amigos É preciso falar de emoções É preciso falar de estar vivo E do que nos espera depois É preciso falar de carinho É preciso falar de calor E ouvir tua voz na partida Contando segredos Segredo Bora Bota pra fora É preciso falar Bora lá Salve, salve galera Aqui Rogério Flauzino do J-Quest A gente também está ligadão aqui no Fatos e Imagens Se liga na parada É preciso falar da saudade É preciso falar da paixão Ou é preciso falar de ser livre, irmão E querer segurar sua mão É preciso gritar É preciso gritar É preciso gritar Como eu sou E se jogar essa dança na vida Sem medo do escuro Por impossível não falar de amor É preciso falar É preciso falar É preciso falar A vida de falar É preciso falar Cada vida tem a sua estrada Acredite no poder das palavras Fica assim essa noite Fica assim essa noite Vem Deixa o céu nos levar A mão Vem Mas a próxima parada É preciso falar 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 A verdade É preciso falar É preciso falar É preciso falar O impossível não falar É preciso falar Diga-se nessa noite ou não Veja o som do meu pai Veja o som do meu pai Acosta e não para Mas eu decidi De gostar de me espalhar de Deve ser se eu sou falar O que é 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 o Participar do programa Fatos e Imagens é o Jota Quest. Mais uma vez aqui em nosso programa. Boa noite aí. Boa noite também. Um abraço para a galera ligada aí no Canal 3. Estamos juntos aí. Dessa vida aqui em Paraíba do Sul. Verdade. Nós já nos falamos em Levi Gaspariana, a segunda Eco Levi. Isso. Você me contou aí. É verdade. Há uns dois anos, três anos, estamos aí na batalha. Agora, recentemente, vocês lançaram mais um CD com várias participações. Isso. Esse é o primeiro CD desse jeito que a gente lança. Porque, na verdade, ele foi gerado pela nossa festa de aniversário. Foi ano passado. A gente fez 15 anos no lançamento do primeiro álbum. Rodamos o Brasil inteiro. Um show especial. E em cada capital por onde a gente passava, a gente convidava amigos da música. Quando começou de brincadeira, acabou ficando séria. Então, gerou um DVD, um CD em um DVD, que se chama Folia e Caos. Que é esse DVD comemorativo. A gente recebe gente do Quilage, de Erasmo Carlos, Neymar Togroso. Falcão do Rapa, Seu Jorge, Pitty, Lenine. Enfim, a galera do Legião Urbana, o Nando Reis. Uma carteira infindável de amigos. Pessoas que a gente não imaginava nunca poder ter ao lado do nosso no palco. E tem também canções novas. Os grandes sucessos da banda. É um filme, na verdade. Não é só um DVD de show. É um filme de duas horas e tanto. Que conta um pouco dessa história do ano passado. Negócio bem diferente. Nath Seu Jorge Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí